Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Flávia, aqui de Porto Alegre, o Grande do Sul, e eu tenho baixa visão e eu tô fazendo esse vídeo aqui, é de um micro-ondas da marca Consul, 21 litros, né? E eu quero mostrar pra vocês algumas coisinhas inacessíveis deste micro-ondas. Ele é um micro-ondas como, obviamente, qualquer outro. Então, o que que acontece? Aqui, onde está a minha mão, é o painel dele, a parte de cima, né, a primeira parte ali é onde eu, né, os números, né, as programações que a gente faz, e abaixo vem vindo, né, as, no caso, os comandos, né? É completamente liso, vamos assim dizer, não tem nada de saliência, não tem nenhuma marcação, não tem nada. E como ele tá na parte mais alta aqui, e eu sou baixinha, então, me dificulta bastante. Então, o que que acontece? Quais foram as adaptações que eu fiz aqui, né? Atenção aí, Consul, quais foram? Eu coloquei aqui umas bolinhas de silicone transparentes na numeração, tá? Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, até o zero, né? E na parte do liga eu também coloquei uma bolinha, e na parte do desliga até poderia ter colocado, mas na hora não tinha, eu não coloquei. Aqui em cima a função, né, eu sei que tem a função descongelar, eu sei que tem a função, no caso, pipoca, pipoca, provavelmente tem a função de aquecimento rápido, mas tudo isso são coisas que a gente não sabe, né? E mesmo que eu venha marcar isso aqui, ele não vai... e depois eu não posso não lembrar, né, o que que tá marcado. Também tem isso, às vezes não adianta a gente colocar essas coisinhas porque a gente não vai lembrar o que que colocou, né? Então fica aqui, né, essa demonstração pra vocês de um micro-ondas da Consul, 20 litros, micro-ondas comum, que agora eu vou ligar ele porque tem essa saliência assim. E o interessante, pessoal, que essas bolinhas de silicone, elas são transparentes e que, inclusive, elas ajudam, né, no caso, pra quem enxerga for usar o micro-ondas. Então, né, essa é a minha... que eu tinha pra mostrar pra vocês por hoje. Headtag Cego Consumidor. Obrigada.